O primeiro rosto que eu lembro de ter visto foi o seu. Quando eu nasci, eu descobri que teria alguém pra cuidar de mim com o colo mais quentinho do universo. Fiz birra, chorei, mas você sempre me acalmou. Aí, comecei a andar e com sua paciência enorme você guiou meus passos. Você me contou sobre o mundo, sobre vitórias e fracassos. E hoje, eu sei que dizer não também é uma forma de carinho. Você me ensinou a amar sem esperar nada em troca. Por isso, o que eu sou hoje se deve muito a você. Obrigada por ter me acompanhado até aqui, mas agora eu preciso andar sozinha. Bom, nem tão sozinha assim.